A Patrícia anda no metrô vidrada no seu iPhone, mas mal sabe ela como e onde ele é produzido. Muito menos que as matérias-primas e os componentes de seu iPhone vêm de mais de 30 países, da República Democrática do Congo à Bolívia, e que as matérias-primas entram em unidades fabris em pelo menos outros 30 países, da Europa à Taiwan, ou que a montagem, teste e empacotamento são realizados sobretudo na China, para finalmente ser distribuído para o mundo inteiro. Esse processo só é possível porque vivemos em meio ao fenômeno da globalização. Você já ouviu falar desse termo? O termo globalização começou a aparecer no final do século XX, com a chamada Terceira Revolução Industrial. O desenvolvimento da microeletrônica e das tecnologias de informação e comunicação permitiram que empresas de determinados países gerenciassem a produção de bens de consumo, como o iPhone, em qualquer lugar do mundo e em escala. A melhoria na logística também ajudou. Com os contêineres, tudo chega relativamente rápido a qualquer parte do mundo. Com isso, as empresas espalham suas produções por todo o planeta, ao mesmo tempo que conseguem vender essa produção para fora de suas fronteiras. A globalização seria então um fenômeno do capitalismo? No Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx, O capitalismo é retratado como um regime que se desenvolve através da reprodução tanto das relações de classe, trabalhadores versus patrões, como de produção de uma escala geográfica e de progressiva expansão de sua dominação como sistema social. A globalização não começou exatamente com a fake news do bug do milênio. Ela é uma dimensão antiga e um instrumento essencial para o desenvolvimento do próprio capitalismo. O conceito é mais ou menos novo, mas a ideia é velha. Foi na virada do milênio que surgiram os contextos políticos, econômicos, culturais e tecnológicos mais favoráveis à globalização, como a consolidação da internet, meios mais rápidos de transporte de cargas e pessoas, abertura comercial, flexibilização de leis trabalhistas e muitas outras. E quem ganhou com isso? As empresas transnacionais dos países mais ricos. Elas puderam correr para as periferias do mundo, atrás de mão de obra barata, isenção de impostos, matérias-primas e mercado consumidor, o que, como sabemos, aumenta o lucro dessas empresas. Quase na mesma medida, isso empobrece os países sem a mesma capacidade de expandir sua economia dentro e fora de suas fronteiras. Vivemos em um mundo globalizado, muito desigual, mas em constante transformação. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.